Olá, bom dia! Será inaugurado hoje o Museu de Congonhas, construído ao lado do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Minas Gerais. O sítio histórico tem título de Patrimônio Cultural Mundial desde 1985. E a presidenta Dilma Rousseff vai participar da inauguração do museu. Vamos saber os detalhes agora, conversando com a repórter Thaísa Dias, que está lá. Bom dia, Thaísa! Bom dia, Dani! Olha só, o Museu de Congonhas é uma iniciativa conjunta do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, e a Prefeitura daqui de Congonhas. Eu estou aqui do lado do museu, que está sendo inaugurado hoje, já tem a exposição permanente aberta, e a história dele é a seguinte. O sítio histórico do Santuário de Bom Jesus de Matosinhos é tombado pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. Recebe visitantes do mundo inteiro para conhecer as construções, inclusive algumas das obras-primas do Aleijadinho, que é um escultor super famoso aqui em Minas Gerais e no Brasil inteiro, faz parte desse santuário. E aí o que acontece? As pessoas vêm aqui visitar, mas muita gente acaba que não fica sabendo de toda a história que tem por trás dessas construções, e são muitas histórias. Histórias sobre a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, sobre as próprias construções, sobre a arte envolvida. E aí, para que as pessoas venham visitar o santuário e também fiquem sabendo de todas essas histórias, foi construído esse museu aqui. A expectativa é que ele qualifique a visitação turística à cidade e também, com o passar do tempo, atraia mais visitantes. O governo federal investiu mais de R$ 8,8 milhões, tanto nas obras quanto no acervo do museu. Eu já visitei e a exposição está realmente muito bonita. São muitas fotos, muitos vídeos, efeitos sonoros que contam um pouco da história do santuário. Desse total investido pelo governo federal, R$ 1,6 milhões são do IFAM e o restante foi um patrocínio do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES. É com você, Dani. Obrigada, Thaísa, pelas informações. E o Santuário do Bom Jesus de Matosinho, que fica na cidade de Congonhas, em Minas Gerais, ganha hoje, como a Thaísa disse, um espaço que reconhece sua importância histórica e artística, que é o Museu de Congonhas. Ela foi lá, conheceu o museu e mostra para a gente agora. Seis capelas, uma igreja e muitos anos de história. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais, começou a ser construído em 1757. Contam na cidade que um português que sofria de uma doença prometeu ao santo de quem era devoto que tornaria a cidade também devota, caso fosse curado. Hoje, uma sala no Santuário reúne os ex-votos, objetos deixados pelos fiéis para agradecer a graça alcançada e registrar o milagre recebido. O interessante é que esse gesto de paga da promessa que ele fez lá atrás se renova a cada dia, quando as pessoas vêm à cidade pagar suas promessas. Então, isso aqui é um grande palco de celebração da conexão que a gente estabelece com o divino, com o sagrado, com o etéreo. E isso as pessoas vão encontrar quando visitar no museu. O Santuário também reúne importantes obras artísticas. Na igreja do Bom Jesus de Matosinhos está uma das obras-primas do mineiro Aleijadinho, um dos escultores brasileiros mais conhecidos. Os Doze Profetas fazem parte do conjunto reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. E para que os visitantes saibam de todas as histórias que o Santuário carrega, foi criado o Museu de Congonhas, uma parceria entre a Prefeitura da cidade e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, com patrocínio do Banco Nacional do Desenvolvimento, o BNDES e de empresas privadas. É um sítio reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade, justamente por identificar nesse sítio a transposição de valores que são universais. Do ponto de vista histórico, ele se filia aos sacromontes europeus, a devoção de Bom Jesus de Matosinhos, que também ocorre em Portugal, com representações também semelhantes do ponto de vista arquitetônico e artístico. E aqui no Brasil ela encontra uma grande filia, uma grande família de devoções, de locais de peregrinação dedicados ao Bom Jesus. A história da construção do santuário, a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, a arte das construções. Tudo isso é mostrado aqui na exposição permanente do Museu de Congonhas com fotos, vídeos, sons. Aqui, por exemplo, a gente pode ver algumas das ferramentas usadas nas esculturas de pedra sabão, tradicionais da arquitetura mineira. Os profetas da Igreja de Bom Jesus de Matosinhos foram esculpidos nesse material por um dos escultores mais expressivos brasileiros, o Aleijadinho, que também tem seu espaço aqui no museu. Até então as pessoas vinham a Congonhas e não conseguiam ter a dimensão porque elas estão num lugar especial no país, porque elas estão em uma das 12 cidades que são consideradas patrimônio cultural mundial. A partir de agora, com a inauguração desse museu, toda essa compreensão vai estar mais acessível do grande público. O governo federal investiu mais de 8 milhões e 800 mil reais nas obras e no acervo do Museu de Congonhas. 1 milhão e 600 mil reais foram do IFAM, que também vai auxiliar na gestão do espaço. O restante dos recursos foi patrocinado pelo BNDES. E o projeto ainda conta com ações de conservação do patrimônio da cidade. No projeto do museu foram produzidas cópias de segurança dos profetas e atualizada a técnica de fazer essas cópias. Foram produzidas o escaneamento digital de todas as peças, de forma que se tem hoje arquivos eletrônicos que permitem reproduzi-las em caso de necessidade, além de permitir monitorar esses arquivos eletrônicos, permitem monitorar o estado de conservação das peças. E mais do que isso, a partir da instalação do museu, pretende-se reestabelecer uma rede de colaboração em pesquisa científica, já presente em várias universidades de Minas Gerais, dedicadas aos métodos de conservação das esculturas em pedra. Que são um problema de Congonhas, mas são um tema que diz respeito a todo o país e mais especificamente a Minas Gerais, especialmente pelo uso da pedra sabão. A expectativa é impulsionar o turismo da cidade em qualidade e também em quantidade. Vai melhorar muito aqui para a cidade, vai atrair muitos turistas para o comércio, para a gente aqui na cidade, vai ser uma boa ideia, uma ótima mesmo para o turismo. Vai vir muito mais turistas e o turista que vier vai ter uma expectativa de cultura, cultural lá dentro do museu, excelente. Ficou uma obra muito boa e nessa obra eu acho que vai coroar bem o que é a parte aqui da, o circuito, né, de turismo aqui de Congonhas. E o turista também vai poder ficar mais um pouco na cidade com essa obra. Daqui a pouco, depois do intervalo, mais informações sobre o Museu de Congonhas em Minas Gerais. A gente volta já.